Olá telespectador da Band Piauí, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Band Entrevista e o nosso convidado de hoje é o deputado Georgiano Neto do PSD. Olá deputado, muito boa noite. Bem, boa noite Francisco José, boa noite a todos os telespectadores aqui da Band Piauí. Vamos conhecer melhor o nosso entrevistado e na sequência voltaremos com o Band Entrevista na íntegra. Georgiano Fernandes Lima Neto, nasceu em Teresina no dia 23 de novembro de 1993. É filho do deputado federal Júlio César de Carvalho Lima. É bacharel em Direito pela faculdade Camilo Filho. Foi secretário executivo da Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura de Teresina no período de janeiro de 2013 a março de 2014. Atualmente, além de exercer o mandato parlamentar, é também presidente nacional do PSD Jovem. Deputado, o senhor foi o deputado parlamentar mais votado nas últimas eleições e é também o mais jovem. Essas características dão responsabilidades diferenciadas nesse mandato do senhor enquanto deputado estadual pelo Piauí? Bem, Francisco José, eu tive a oportunidade de chegar à Assembleia muito jovem. Me elegi a primeira vez, pelo primeiro mandato, com 20 anos, assumi o mandato com 21 anos. E nós recebemos isso como uma missão que o povo do Piauí e Deus depositaram nas nossas mãos. É um desafio muito grande. Não é fácil você conviver no meio de pessoas mais velhas. E assim que cheguei à Assembleia, no primeiro mandato, busquei fazer um trabalho diferente. Um trabalho presente nos municípios que nós representamos. Um trabalho voltado a mostrar resultados à população. Existe uma fadiga muito grande por parte da população para com os políticos. E eu busquei apresentar a nova política, uma política de realmente fazer as coisas acontecerem, apresentar resultados e que esses resultados ajudem a melhorar a vida das pessoas. E foi esse trabalho que nós fizemos ao longo de quatro anos que nos credenciou a pleitear uma reeleição. Em outubro do ano passado, nós tivemos a grata surpresa, uma satisfação muito grande de ter sido reeleito deputado estadual, dessa vez mais experiente, com 25 anos, mas ter recebido uma votação expressiva, que até agora foi a maior votação em toda a história do nosso Estado. É um resultado que nós recebemos com muita humildade, com os pés no chão. E isso só aumenta o nosso compromisso, só aumenta a nossa responsabilidade de continuarmos lá na Assembleia, trabalhando pelo Estado do Piauí e ajudando a melhorar a vida dos piauienses. Deputado, ainda falando de política pública associada à juventude, essa questão, existe uma deficiência da política pública para a juventude, exatamente por conta da falta de dotação orçamentária. As coordenadorias de juventude funcionam mais como articuladoras do que como executoras da política pública para a juventude. Como é que o senhor considera que nós podemos avançar nesse aspecto? Bem, a juventude tem sido uma das bandeiras do nosso mandato. Defender políticas públicas voltadas a trazer ações que visam, melhor dizendo, melhorar a vida da juventude, jovens de 16 a 29 a 35 anos, é o que o nosso mandato tem proposto fazer. Uma parceria com o governo do Estado, através de vários órgãos, e é que você muito bem falou, da Coordenadoria Estadual de Juventude, que atualmente funciona mais com uma articulação, mas é importante, tanto eu como outros parlamentares, e também com o próprio recurso do Tesouro Estadual destinarmos também emendas parlamentares para garantir a execução de projetos importantes, projetos que visam trazer entretenimento para a juventude, fazer com que essa juventude não se envolva com meios ilícitos, na questão da violência, do consumo das drogas, que infelizmente é uma epidemia no Estado do Piauí e em todo o Brasil. Então, tudo isso nos preocupa e o nosso mandato tem pautado algumas ações importantes visando fazer com que a juventude esteja caminhando no rumo certo, o caminho do bem, o caminho da paz e o caminho do trabalho. E aqui, o nosso mandato, como eu falei, tem buscado garantir os recursos para investimentos na área da cultura, do esporte e do lazer também, além disso, porque isso são também políticas públicas voltadas para a juventude piauiense. Eu assumi uma posição, inclusive, importante em nível de partido, que é a presidência do PSD jovem. Isso pode refletir, por exemplo, em ações concretas? Não tenho dúvidas. O senhor, inclusive, tem uma proximidade com o ex-ministro Gilberto Kassab, enfim, filho do ex-deputado federal Júlio César, essa aproximação fez com que, por exemplo, o ministro visitasse o Piauí em situações especiais. Como isso pode, de fato, ajudar o piauiense que precisa de uma melhor atenção? Não tenho dúvidas. O PSD é um partido novo que surgiu em 2011, mas uma das bandeiras de luta dele é valorizar a juventude, dar espaço, fazer, fomentar o surgimento de novas lideranças e foi nesse cenário que nós colocamos o nosso nome lá atrás para representar o povo do nosso estado. Temos uma ligação muito próxima com o presidente nacional do nosso partido, o ex-ministro Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, que tem uma vasta lista de serviços prestados ao Brasil, como ministro também, e que é uma pessoa que aposta aqui no estado do Piauí. Já teve aqui inúmeras oportunidades, participando de vários eventos do nosso partido, inclusive um que realizamos agora em março, um evento de fortalecimento do PSD, onde recebemos a afiliação de várias lideranças, de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, pessoas que realmente estão compromissadas em fortalecer o futuro do partido, fortalecer visando as eleições futuras. E o PSD, com certeza, vai trabalhar a formação política, o surgimento de novas lideranças, para que a gente possa cada vez mais ter a juventude engajada nesse processo político, renovando o cenário político municipal, estadual e também a nível nacional, para que a gente possa cada vez mais ter pessoas capazes e empenhadas a promover o bem, ajudar a trazer desenvolvimento para a Teresina, para o Piauí e para o Brasil. Deputado, ainda dentro desse parâmetro nacional, como o partido se posiciona diante das propostas do governo federal, de reformas que estão previstas, enfim, qual é a posição no momento do PSD em relação ao presidente Jair Bolsonaro? O PSD está ao lado das bandeiras mais importantes para o povo brasileiro. O governo Bolsonaro tem pautado alguns temas importantes, onde nós destacamos aqui a reforma da Previdência, a reforma da Previdência é necessária, nós não temos como fugir desse diálogo a respeito da reforma da Previdência. Claro, discordamos de algumas questões que o governo propôs, questão dos trabalhadores rurais, do BPC, que essas duas situações, eu acho que, está consensuada dentro da Câmara dos Deputados para se subtrair do projeto e outros temas importantes, reforma, além da reforma da Previdência, mas também a questão da reforma política. É importante nós trabalharmos para haver a coincidência das eleições, como também a reforma tributária, outros temas de relevância nacional, que com certeza, o que for bom para o povo brasileiro, o PSD estará ao lado. Uma medida que tem gerado muita polêmica nas últimas semanas é exatamente o corte de recursos para as universidades. Qual a opinião do deputado de Orgeno Neto em relação a essa questão? Olha, a gente sabe que no orçamento do governo federal tem alguns gastos que podem ser revistos, remanejados, adiados, mas um corte de quase 30% nos orçamentos referente ao MEC, ao Ministério da Educação, tem prejudicado principalmente as universidades federais, os institutos federais de ensino superior. Tudo isso nos preocupa, nós temos recebido quase que diariamente reclamações por parte de alunos, de pessoas que estão cursando algum curso técnico, algum curso superior, e tudo isso nos preocupa. Temos cobrado aqui a bancada federal, na pessoa do deputado federal Júlio César, uma reação a esse corte, um corte muito profundo. A gente sabe que o governo federal passa por uma crise muito grande, principalmente nesse momento em que ainda não se aprovou a reforma da Previdência. Existe uma expectativa de que a partir do momento que se aprovar a reforma da Previdência, vai haver uma folga dentro do orçamento para outros tipos de investimento, mas um corte de 30% no orçamento que já é pequeno e que não supra as demandas das entidades de ensino superior, das instituições de ensino superior públicas. Isso nos preocupa. É importante isso ser revisto. O PSD vai combater isso, porque a gente precisa, em qualquer corte feito, preservar os serviços públicos essenciais oferecidos pelo governo federal e também nos outros níveis, a nível de Estado e também a nível municipal. Então, é uma situação que nos preocupa e, com certeza, o PSD estará fazendo coro contra esse corte tão profundo e que vai prejudicar a continuidade desses relevantes serviços que essas instituições de ensino superior têm prestado ao povo piauiense e ao povo brasileiro. Recentemente, o senhor defendeu também a reformulação do Pacto Federativo, que é exatamente uma melhor definição financeira em relação ao papel dos estados, municípios e também da própria União. De que forma isso, concretamente, pode beneficiar o cidadão brasileiro que está... Não tenha dúvidas. Nós temos hoje um Pacto Federativo que concentra boa parte das receitas da União, boa parte das receitas, no governo federal. Existe uma divisão desigual com estados e municípios. E, nesta semana mesmo, nós tivemos, em Teresina, participando o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, e também o presidente da Câmara dos deputados, deputado Rodrigo Maia. E um dos principais temas discutidos é essa redivisão do Pacto Federativo. Por quê? Porque nos municípios é onde estão os problemas e onde vivem as pessoas. E é nos municípios o local de resolutividade mais barata para esses problemas que aflige a população do Piauí e do Brasil. É a prefeitura que está mais próxima do povo. Nós devemos fazer uma revisão do Pacto Federativo, destinando mais recursos aos municípios e ao governo federal e concentrando cada vez menos recursos no governo federal. Dividir mais para estados e municípios e deixar o governo federal com a fatia menor desses recursos para que a gente possa ter uma resolutividade melhor e mais barata para os problemas do povo brasileiro. E, além disso, Francisco José, nós temos uma ligação muito próxima com os municípios piauíenses. Eu sou um deputado muito presente nas cidades, acompanhando o desenrolar dos problemas que aflige a população do Piauí. E uma preocupação que nós temos é com a situação dos municípios. Existem hoje inúmeros municípios com salários atrasados, municípios realmente em situação crítica, realmente falidos, e que somente uma redivisão do Pacto Federativo, claro, redivide os recursos e também redivide as obrigações. Nós não queremos somente aumentar os recursos dos municípios, mas que essa redivisão seja na mesma proporção também das obrigações que cada município vai poder assumir para com a sua população. Nós estamos conversando com o deputado Georgiano Neto aqui no BAN de entrevista deste sábado. Vamos fazer agora um breve intervalo e, na sequência, voltaremos com a segunda parte do nosso programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.